Meus amigos, eu avisei aqui no canal, o Bolsonaro ainda este ano viria com uma estratégia para blindar seus eleitores para o avanço do Moro. Avisei em diversos vídeos, o Bolsonaro depois avisou nos próprios vídeos dele e aconteceu agora no fim de semana. Foi montada junto com aquele difusor de notícia falsa, aquele ser abjeto, o Kim Paim, uma tese que endossa tudo que o petismo fala e que prepara o Bolsonaro para defender o seu eleitorado. Entenda tudo nesse vídeo. Meus amigos, antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho. E mais, vou pedir mais uma coisa, dá o like no vídeo, não dói dar o like no vídeo e fazer ele indexar para pessoas que pensam igual, sabe? Separa, espalha, vai que vai, tá bom? Façam isso também. E para debater esse tema desse vídeo, para escolherem o tema do próximo vídeo, vai no meu Telegram, t.me barra Renan Santos MBL. Entra lá, a gente está chegando a duas mil pessoas, é a nossa pequena comunidade, é a nossa aldeia gaulesa tratando de temas políticos, tá bom, pessoal? Então vamos lá, olha só. O Bolsonaro avisou que ele divulgaria conversas dos procuradores demonstrando que o Moro não presta, tá? Que tinham coisas horrorosas, que o Moro estava atraindo ele. O Bolsonaro avisou. Como é que ele divulgou? Ele divulgou nas redes dele? Não. Percebam que, ao saber que o material não era de grande credibilidade, e que a tese a ser apresentada é uma tese iminentemente política, com aquele temperinho conspiratório, não foi o Bolsonaro a soltar, não foi, por exemplo, os pelegos dele na Jovem Pan a soltar, os Constantinos, os Filsas, não. Quem construiu foi um cara conhecido por difundir notícias falsas, por ser um puta de um lixão, que é um tal de Kim Paim. E esse cara pegou todo o material que o Bolsonaro falou que tinha, criou uma história, e aí o Bolsonaro, olha só que legal, pega a história criada pelo Kim Paim e divulga no próprio Twitter dele, Twitter de um presidente da república. Dá uma olhada. Agora eu quero fazer um pedido todo especial pra você nesse domingo, como nunca fiz na vida. Aí tem um link. É um vídeo feito pelo Kim Paim, de aproximadamente uma hora. Você tem que assistir e repassar. O que está ali, entre outras coisas, o jogo do poder de forma documentada. O que acontece, né, assim, já é triste você saber que o presidente do teu país tem que ficar divulgando youtuber de notícia falsa, com teorias conspiratórias, pra poder se proteger eleitoralmente. Isso não é nem um tema relativo à presidência da república. Tem nada a ver com ele. Ele tá simplesmente fazendo campanha política agora, porque ele tá preocupado com o Moro. E aí ele divulga um youtuber, né, um delinquente, monta aí essa figura bizarra, pra fazer isso. E aí a gente precisa entender qual é a tese apresentada. Tá bom? O Kim Paim, ele vai misturar Alberto Youssef, Álvaro Dias, procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro, numa história que, em coisa de 80%, é a mesma história que o PT conta. Ou seja, se utilizando do expediente da própria Vaza Jato, que o PT também usa, eles constroem a história de que a Lava Jato age de forma política também nas eleições de 2018, eleições que tiveram como grande beneficiário próprio, Bolsonaro. E aí eles, como um grupo político, na história do PT, esse grupo político fica junto com o Bolsonaro pra implementar, tipo, fascismo no Brasil, após acabar com a democracia, tirando o Lula da eleição. E na história do Bolsonaro, o Bolsonaro é usado, vamos dizer, como um preservativo, pelo pessoal da Lava Jato, que busca destruir o Bolsonaro lá, e pra ter duas coisas. Um, a PGR com o Dallagnol, e o outro é ou a presidência da república, ou uma vaga no STF com o Sérgio Moro. Essa aqui é a história que os dois contam, mas o que tem em comum com elas é que o juiz Moro seria um juiz parcial, um juiz corrupto, um juiz que junto com os seus procuradores tem um projeto de poder. E aí a história do PT e a história do Bolsonaro, que esse piquem pai encontrou agora, elas se cruzam. E aí reforçam um ataque que, vamos dizer, traiam essa pecha pro Moro, aumentariam a rejeição dele, e impediriam o Moro de acessar os eleitores arrependidos do Bolsonaro, que passariam a ver o Moro como um traidor, um cara falso que ficaria nos bastidores, tramando contra um aliado dele, o Bolsonaro, que só queria o bem do nosso povo. Tá ok? Só queria o bem, só queria amar o Brasil, mas não deixa o porra! Tá? Então, a história do Kim Paim é uma história macarrônica, ela envolve, por exemplo, o Álvaro Dias ser uma espécie de operador político da Lava Jato, e aí o Álvaro Dias, que é citado pelo Alberto Youssef, é protegido pelos procuradores da Lava Jato, mesmo ele tendo foro privilegiado, e não sendo, vamos dizer, alvo diretamente dos procuradores da Lava Jato, ele teria que ser investigado pelo PGR à época, ele é senador da República e tal. Mas isso não precisa ficar de pé pra ele, porque o que interessa pra um cara como o Kim Paim é juntar alguns elementos fáticos, elementos da realidade, e reinterpretar eles e distorcer eles de acordo com a história que ele quer contar. Então ali o Álvaro Dias vira, vamos dizer, esse operador que é protegido por eles, que é ligado ao Alberto Youssef, aí ele vai fazer ligações lá com o Zé Dirceu, a coisa vai se amarrando, a coisa vai ficando muito doida. O Álvaro Dias está no Podemos, e aí ele transforma o Podemos no partido da Lava Jato, e o Moro entra lá. E aí o Kim Paim não sabe se decidir se o plano era pra transformar o Moro num ministro do Supremo, ou o Moro num presidente da República. Mas o plano mesmo era operar em nome deste grupo político. E o que tem de realidade aqui é um fato que eu já critiquei várias vezes, e que vocês vão bater em mim aqui no canal, porque infelizmente a gente tá no Brasil e as pessoas são infantilizadas nesse ponto, que é o fato de um grupo de procuradores não poder se comportar como um grupo político. E este é o erro do Dallagnol e companhia, e as conversas que o Kim Paim divulga ali são muito ruins pra eles. Vamos falar a verdade, assim, são conversas ruins, que mostram os caras agindo e conversando, tendo planos, tomando estratégias políticas, ó, aqui a gente seria com o Bolsonaro, mas não quero estar com o Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro, tá, o Bozo é ruim, ah, é melhor se o PT volta pra isso, pra isso, pra aquilo. Lógico que alguma coisa é tirada de contexto, mas que há uma ação política coordenada e pior, aparentemente, até vontade de ações jurídicas coordenadas, é meio óbvio. Isso depõe contra a Lava Jato, e eu já critiquei a Lava Jato demais por conta disso, porque ao adotar esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, eles se mataram perante a opinião pública, e a operação perdeu credibilidade, tá, isso é um fato dado, mesmo a operação tendo feito coisas que foram grandiosas, não vou ficar também me atendo aqui, porque não é o ponto desse vídeo, mas o fato no vídeo, que o Kim Paim quer colar, é, olha, os procuradores, eles entraram no governo Bolsonaro via Moro, e aí eles ficaram tentando destruir o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não entregava o que eles queriam, eles eram pessoas falsas, eles estavam o tempo todo armando, e eles jogavam, inclusive, com os, vamos dizer, investigados, com membros do conluio petista, empreiteira, centrão, pra beneficiar esse projeto específico de poder deles, porque eles são traidores, eles não são pessoas confiáveis, buscavam o tempo todo atacar o Bolsonaro, e o Bolsonaro, tadinho, sabia disso, mas ele só queria amar o Brasil dele, né, mas ele também tava de olho, não ia permitir, então eles vão construindo essa história, que é, novamente, dá pra colocar aqui, eu não acho que o Moro entrou no governo Bolsonaro para ser candidato a presidente, tampouco o Moro entrou com um acordo montadinho, tá, eu te coloco aqui, você vai ser ministro do STF, tanto que o próprio Bolsonaro e esse Kim Pai não colocam isso nunca de forma clara, também não tem nem como comprovar isso que eles estão dizendo, tá, eu acho que ele entrou ali na esteira do processo, é, histórico, achou que era o momento, e eventualmente poderia ter um crescimento político aqui, ali, mas não acho que era esse o desenho dele, ele errou em entrar no governo Bolsonaro, e esse é o ponto central, mas a interpretação que tá sendo dada, ela, ela transformando o Moro no Judas, ela atinge o Moro no ponto que é o ponto central da própria candidatura do Moro, que é a honra dele, tá, que é, vamos dizer, a ideia dele ser um homem incorruptível, um homem honesto, e aí, dessa maneira, eles atacam, referendam o que o PT tá falando, e aí tornam o Moro um conjunto vazio, porque a partir do momento que o único, vamos dizer, o único grande atributo dele é derrubado, ele passa a não ter valor nenhum, tá, veja, é, vai funcionar, eu acho que essa estratégia, ela pode pegar em cautos, por estar sendo, vamos dizer, conectada com a estratégia do PT, ao colocar essas duas estratégias em operação conjunta, muita gente vai ser bombardeado por diversos lados, vai falar, é, tem algo de estranho aí, tá, e ter duas campanhas grandes, do primeiro colocado e do segundo colocado falando isso, realmente causa um problema, a segunda coisa que eu acho que é, é bem, bem, bem problemática pro Moro, é o fato de ele não estar sabendo reagir a essa história, e tá tomando posições erradas, eu fui crítico a colocar o Dallagnol no mesmo partido que ele, tavam citando o Janot, tavam citando aquele Carlos Fernando, e se isso for feito, o tempo todo, de forma sistemática, isso só referendo a tese dos caras, eu acho nada a ver, eu acho ruim, eu acho muito ruim a ideia de ser uma candidatura que fale o tempo todo da Lava Jato, que fique votando a Lava Jato, mesmo, vamos dizer assim, muita gente achando legal, ah, não, temos que ter um presidente que opere enquanto Lava Jato, eu acho ruim, tem que governar, ainda mais depois de governo Bolsonaro, que foi um caos, provavelmente tem que governar, tem que ser um governo de pacificação, não um governo de mais guerra, tá, mas, enfim, ele não tá sabendo dar respostas a isso, não acho que essa construção, inclusive argumentativa e narrativa, esteja sendo bem feita, e eu acho que esse é o canhar de Aquiles da candidatura dele, eu falo isso com um certo pesar, porque eu acho que tinha que ter uma reação muito mais forte, e inclusive o Moro tinha que pegar esses mesmos atributos, e multiplicar em outros temas, pra não ficar um samba de uma nota só, que envolva Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, a ponto dos adversários, ah, beleza, é Lava Jato o tema da campanha, então vamos destruir o legado da Lava Jato, cacete, e os dois adversários estão fazendo isso, tá, é muito preocupante, porque some a ideia de terceira via, e vira assim, ah, tem Lula, Bolsonaro, e não terceira via, mas sim Lava Jato, a estratégia, ainda que mentirosa desse Kim Paim, ela fica de pé, tá bom, fica de pé, porque ela se amarra com a história do PT, e se não houver uma construção, uma contra-ofensiva sólida, por parte da canatura do Moro, vai ter problema, eu tô repetindo, vai ter problema, tá bom pessoal, é isso aí, esse foi meu alerta, e eu espero que vocês tenham gostado, beijos e abraços pra todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho